Fala galera, se você quiser ter gesso, gesso sem pintura, ó Em área externa, que você pode fazer uma cascata no teu gesso Olha isso, ó, cascata no gesso, ó Dá requinte de detalhe agora, mozão Você quer ter um gesso blindado dessa forma, que não mole, mesmo jogando uma cachoeira em cima Não perca o passo a passo que ficou o quê? Pois é linda! Valeu galera! Fala galera, Denner do canal WDC Pinturas Efeito Pra mais um vídeo top, mais um aprendizado daquele jeitão Galera, hoje eu vou pedir por vocês, por favor, que não pule o vídeo Porque há muitos comentários dentro do vídeo que eu tô subindo sobre gesso hidrofugado E as pessoas, eu acho que pulam o vídeo, eu não tô entendendo Hoje eu vou dar um passo a passo mastigado Igual o passarinho faz na boca dos teus filhotes, ó Botando comidinha na boca Então não pule, preste atenção que isso é uma maneira de você sair na frente A gente tá ganhando dinheiro Gesso 3D em área externa Vocês já viram, não é placa sementista não Gesso 3D E hoje eu vou estar te ensinando de uma forma fácil, rápida e autoexplicativa Vamos lá Primeiramente, vamos trabalhar com que forma? Hoje eu vou apresentar um trabalho bem top pra vocês com essa forma aqui, ó Tá vendo? Essa forma aqui é uma forma do atacadão das formas, tá? O ABS dela é de 1.8, o material dela aqui é de 1.8, tá bom? E onde você vai encontrar essa forma? O nome dessa forma é trapézio, tá bom? É uma forma top, que quando você faz um conjunto de peças Você consegue montar um layout bem legal Você vai encontrar essa forma no atacadão das formas Vai estar descendo o número de contato aí pra você estar chamando ali no WhatsApp Fala que veio do canal WDC Pinturas Efeito que eu vou ficar feliz E lá tem placas com preços impedível Isso mesmo, é um dos melhores preços do Brasil Tá bom, galera? E na descrição do vídeo vai estar o link Tem diversas Se você gosta de animais, cavalo, arara, patinho, micken, mini, enfim O que você quiser, o homem lá tem Então vamos lá, ó Qual a medida dessa forma? Você sempre tem que botar primeiro, você começa na água, tá bom, galera? Começa botando água aqui, você vai saber ali atrás de água Que pegou aproximadamente a minha de um litro e trezentos a um litro e trezentos e cinquenta Sempre merce a sua ali atrás de água Ó, tá vendo? Minha mesa tá nivelada Isso é muito importante Dica número um A pessoa tá errando porque a mesa às vezes tá desnivelada, tá? Então o nívelzinho em bolha é muito baratinho Botou aqui E, Deniz, por que tua placa sai brilhando tanto e a minha não sai? Ó, é isso aqui, galera Ó, minha água já está aqui, tá vendo? Aí você vai falar assim E como é que tu consegue jogar água na tua placa de gesso? Então vamos lá Eu jogo água na minha placa de gesso porque eu uso isso aqui, ó SOS Gesso É um hidrofugante para gesso da nossa parceira Dry Leves Vai estar na descrição do vídeo também Pra você poder estar adquirindo esse produto Isso aqui é um hidrofugante de gesso Não é impermeabilizante Quando a gente junta dois componentes que eu vou estar ensinando nesse vídeo Você tem uma placa blindada pra estar botando em área externa Então o primeiro passo Você vai pegar o teu SOS Gesso A minha medida já está aqui para a litra de água que eu tenho, ó E botei lá, tá vendo? O que a gente vai fazer, ó? A gente vai misturar a nossa água, ó E a água ficou com essa cor leitosa Agora quando eu adicionar meu gesso aqui O que vai acontecer? O gesso já vai sair, pra mim botar na forma, um gesso hidrofugado, ó Isso aqui é uma bala, tá, galera? Isso aqui não é merchan porque a empresa é parceira nossa, não Realmente funciona Então o que eu faço? Tenho aqui pra minha placa sair bem bonita e brilhante, ó Tô usando gesso de fundição, tá? Você pode estar usando gesso de fundição de revestimento Ó o macete que você tem que ter, ó O gesso você sempre coloca ele aqui, ó Dessa forma aqui, ó Tá vendo? Polvilhando o gesso Não adianta eu pegar e jogar o gesso aqui dentro, não Tem que ser bem devagarzinho assim, ó Ó Sempre no balde todo, tá? Uniforme, ó Vai botando ele uniforme Até que ele possa aparecer Quando ele começar a aparecer aqui em cima É hora de vocês poderem estar parando Quando começar a aparecer, igual vocês estão vendo aqui em cima, ó É hora de parar, tá? Você vai ter uma placa extremamente forte, tá? Uma placa extremamente forte E com brilho excepcional Agora o que eu faço? Eu espero aqui de 30 a 40 segundos Lembrando pra que todo o gesso absorva essa água aqui, né? Pra ele ficar todo bem molhadinho Não dá grume nenhum E já já a gente volta pro derramamento Gesso batido Lembrando quanto mais você bate o gesso Ele seca mais rápido Quanto menos tu bate Ele demora mais pra secar Lembrando que a referência dessa forma aqui Pra vocês adquirirem lá no site É número 51, tá? Forma trapézia Ó, agora o que que eu faço? Eu venho aqui, ó E vou colocando meu gesso, ó Em toda forma, tá vendo? Bem tranquilamente, ó Qual o tempo de secar? De 15 a 20 minutos, galera 15 a 20 minutos Ó, botei um pouco Tem um pouquinho no balde O que que eu faço? Ó, ó Dá uma vibradinha na minha mesa, tá? Pra quê? Pra que as bolhas subam E não ocorra nenhum tipo de problema Você pode botar até estourando Se você quiser O que que é estourando? Estourando é pra você passar a régua aqui em cima, tá? O Denis faz medida certa Por quê? Não tem desperdício nenhum de gesso, tá? Ó, você vê que eu venho aqui e dar raspo, ó Medida certa Ó Tá vendo? Acabou meu gesso aqui, ó Balde limpo, ó Tá vendo? Balde limpo E agora o que que a gente faz aqui? A gente dá sempre uma vibrada na mesa Pro gesso poder andar pro lugar Ó Que top Aqui, ó O mínimo que sobrou Depois eu venho aqui e passo uma régua E tiro Eu vou perder aqui um Uns 50 gramas Mas é a placa também Fica sempre bem alinhada É, a gente frisa muito na placa Bem alinhada Porque as pessoas às vezes Bota torto Ou bota gesso de menos Aí uma tu bota de menos Outra tu bota de mais Na hora de tu casar tua placa Ela vai ficar assim, ó Dando essa diferença de dente Aí o que que você vai ter que fazer? Sempre corrigindo gesso cola E com isso você gasta mais material E quem não gasta Fica aquela parede feia, né? Com uma pra dentro E uma pra fora Dependendo do modelo de placa Isso não tem problema Mas na trapézio aqui É, vai mostrar E vai te dar um grande problema Então eu vou esperar De 15 a 20 minutos E volto Pra gente poder Tá tirando ela da forno Ó, mais uma dica Já dei várias dicas No vídeo Só mais uma dica Tá vendo como é que ficou Minha placa? Pra que que você fez isso Nas costas da placa, Dênio? Pra você ter uma aderência Melhor pra tá colando ela, tá? Porque ela geralmente Sai lisa, né? Dá certo, dá Mas se a gente puder É, é Botar que ela fique mais firme Principalmente a área externa Melhor aqui, ó Vassoura, tá? Vassoura sempre tá na minha vida Né, mozão? É verdade Vai criar parruxicidade É isso aí, ó Tá vendo? Fiz só isso O gesso começou a secar o passo Isso aqui é o suficiente Pra me dar uma aderência O piso A parte da frente De um piso cerâmico É liso E a parte das costas do piso Ela tem aquelas linhas Todas transversais ali Que é justamente Pra te dar uma aderência Pra argamassa ancorar ali E poder ter uma aderência melhor Onde você vai colar O gesso é a mesma coisa Claro que se você não quiser fazer Não precisa Mas seguro morreu de velho, né? Se a gente puder tá fazendo isso aí É bom Então daqui a pouco a gente volta Ó Qual o momento de tirar? Botou a mão A placa tá bem quente É o momento de tirar O que eu vou fazer? Olha aqui Primeiro a gente solta isso aqui Tá, galera? Ó Ó Ó Ó Bem fácil Soltei aqui Essa forma a gente tem que ter cuidado Com o bico dela Tá? É aí que você não pode Dar mole Ó Venho aqui Ó Essa é a minha forma de fazer Tá? Cada um utiliza a sua Ó Eu vou soltando primeiro Ó Aqui ó Soltei Deixei entrar o ar um pouquinho Girei A parte mais tranquila É agora, galera A parte de soltar Não tenha pressa Vai girando bem devagar Ó Já foi Agora só não sei se deu ruim Deixa eu ver Ai meu Deus Ai meu Deus Ó Uma coisa que eu quero frisar Essa placa não leva desmoldante Tá? Não precisa passar desmoldante Olha Não garra nada dentro da placa Não sei nas beiradas, né? Onde suja Olha isso Olha a placa Olha que placa linda Ó Olha isso Sem nenhum tipo de furo, tá? Ó Linda, linda, linda Requinte de detalhe Requinte de detalhe Olha que peça linda Ó Com brilho Ela tem um semibrilho, tá? Ó Ó Ela tem um brilho É porque aqui tá claro, né? Não dá pra pegar Mas aqui a olho nu A gente vê o brilho que ela tem, tá? Ela sai com esse brilho Devido a gente ter ensinado a vocês fazer Dessa forma que eu ensinei E aqui a gente passa o carrilho aqui, né? Como eu passo sempre ensino pra vocês E tira essas beiradinhas Ou então com a faquinha aqui Você vem e tira, tá vendo? Você tira todas essas pontinhas aqui E vai ficar top Vou passar o carrilho aqui Pra que vocês possam ver Ó Deixa eu ver se eu consigo botar ela bem na ponta aqui Aqui, ó Vem aqui, ó Faca o carrilho O carrilho, galera É só pra gente tirar um pouco, tá? Não é pra você fazer Até você desalinhar tua peça aí, não Ó Olha que top Aí aqui a gente já conseguiu, ó Tá vendo? Uma peça hidrofugada, tá? Olha aqui, ó Tá vendo? Essa rusticidade vai permitir a gente colar mais fácil E a frente linda E a frente linda Lisa Como um espelho E agora O que que eu faço? Denis, eu já posso botar essa placa na água Pra testar, pra ver que ela tá hidrofugada? Claro que não Essa placa, ela tem que ir pro tempo de secagem Mas varia muito da tua região Se é sol, se é frio Ela só vai fazer ação de hidrofugante Depois que ela tiver 100% seca E eu vou estar mostrando uma seca pra vocês Na sequência do vídeo Pra gente ver como age esse hidrofugante, beleza? Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês agora Uma placa que está hidrofugada E duas que não estão hidrofugadas Olha só Essa placa aqui não tem hidrofugante, tá? Olha o que que acontece, ó Vou tentar entornar a água aí, ó Água sendo sugada pelo gesso Vou virar pra água cair no chão Não cai Tá vendo? Não cai água no chão, ó Porque ela foi sugada pelo gesso O gesso é uma esponja Vou mostrar pra vocês uma placa hidrofugada Quando ela é hidrofugada Ela é tanto hidrofugada atrás, laterais, frente Toda placa é hidrofugada, tá galera? Aqui, ó Vou ver se eu consigo Porque é uma placa meio difícil, né? Da gente conseguir segurar a água aqui em cima Mas tá vendo? Eu tô equilibrando a água Você sabe que o gesso, né? O gesso puro e sem hidrofugante Ele absorve a água Lembrando que não é só hidrofugante, tá? Nós temos que impermeabilizar Pra gente ter uma placa totalmente blindada, ó A água caiu lá Agora eu vou virar aqui, ó E vou mostrar aqui nessa parte que é mais fácil É uma parte mais plana, ó Vou botar até mais água, ó Olha o poder da hidrofugação Claro que eu não pego essa placa e boto direto na área externa Só hidrofugado Eu tenho que impermeabilizar com alguma resina acrílica Base de água impermeabilizante No caso a gente usa elastamente smart resina Ou alguma tinta específica, tá? Alguma tinta emborrachada Pra você poder ter 100% certeza Que a tua placa está impermeabilizada Olha isso, galera Que top, ó Vou jogar toda a água fora, ó Vou jogar pra cima daquela outra ali, ó E a outra rapidamente absorve toda a água Agora eu vou mostrar uma placa pra vocês aqui, ó Mais nitidamente, ó Não tem hidrofugante, galera, ó Pra que vocês entendam Tô botando muita água, ó Vou botar muita água, muita água, muita água, muita água Olha o que que acontece Agora eu vou entornar pra essa água cair em cima da outra Não cai Tá vendo o poder do hidrofugante? Vou fazer isso aqui, ó Filma aqui dentro, mozão Um balde com água Olha o que que acontece com essa placa, ó Vou deixar ela só um pouquinho aqui dentro E vou tirar, ó Nitidamente dá pra ver, não dá? Sim, ficou com duas marcas Ficou com duas marcas Agora eu vou pegar a outra E vou botar aqui dentro pra que vocês possam ver Ó Vou deixar até mais tempo do que essa aqui, ó Vou deixar ela mais tempo Porque a gente tem que mostrar a nossa verdade, né? A gente tem que vir aqui E não só simplesmente falar Mostrar que o produto funciona da forma que a gente tá ensinando Vou levantar e ver se tem algum manchamento na placa aí Ó Tem algum manchamento? Olha a diferença de uma pra outra Dá pra ver nitidamente, não dá? Nitidamente, ela marcou essa Ah, Denis, mas é porque você não tá mostrando as costas Deve ter marcado Vamos ver se marcou alguma coisa Bota em pezinha, em pezinha Virada a minha parte de trás Em pezinha Agora vira pra mim Ó Vem cá, mozão, aqui, ó Fazer diferente Não dá banho na placa Você já viu placa de gesso tomar banho? Já? Não, né? Ó Deixar um pouco aqui de água Olha isso Olha isso Ó as gotículas que fica Tá vendo? Isso é o poder de um hidrofugante Combinado com o impermeabilizante Você tem uma placa blindada Pra botar na tua área externa E ganhar dinheiro, tá? Lembrando que pra você vender uma placa já com esse tipo de produto, né? Você cobra mais caro Você cobra mais caro Oi? Pode dar banho nessa criança aí Ah, nessa aqui eu vou dar Vai estragar Ela quer, mas ela quer que eu dou banho nessa criança Olha o que que acontece com essa criança, ó Vai mudar até de cor Já mudou Tá vendo? Olha só ainda Ó, ela bebe toda a água, galera, ó Ó E olha qual a oração que ela pega, ó Tá vendo? Ela... Cadê as gotículas que fica na outra, tá vendo? Ela não tem gotícula Ela vai absorvendo toda a água, ó Não tem gotícula nenhuma Ela vai só absorvendo Como ela já tá muito encharcada, ó Tá vendo aqui, ó Chega a tá pingando de tanta água que tem dentro, ó Beleza? Então vamos pra cá Já diferente dessa aqui, ó Essa aqui você vê que ela fica com gotículas acumulada nela, ó Tá vendo? Várias gotinhas, ó Porque a água não tem o poder Conrequente de detalhes De entrar na placa Então o vídeo hoje ficou muito falado Mas eu tinha que mostrar isso pra vocês Porque muitas pessoas têm dúvidas Eu pego essa placa do jeito que tá aqui hidrofugada E põe na minha área externa? Não! Você tem que aplicar um impermeabilizante Uma resina Pra que as duas façam um produto só E você tem uma placa resistente Igual essa aqui, ó Pra botar na toalha externa Tá? Aqui eu tenho o gesso impermeabilizado, ó Ó Olha a ação do gesso Isso é gesso puro, tá, galera? Gesso puro Olha isso Vou fazer uma cascatinha aqui, ó Ó Ó Ó Olha isso Agora eu vou tirar pra que vocês possam ver A ação do produto Tá vendo? As gotículas que ficam O gesso, a água não consegue penetrar Aqui já tá hidrofugada E impermeabilizada Isso aqui vai ser uma área de chuveirão E vocês vão ver por muitos e muitos anos Essa placa aqui Não tá pintada Ela só tá hidrofugada E impermeabilizada No gesso cru E você vê que a água não tem poder de penetração Olha isso Entendeu? Então, desde já, galera A gente agradece, tá? Like no canal Compartilha o vídeo Se inscreva Essa videoaula foi mais uma videoaula também Pra vocês Poder tá tirando todas as dúvidas O que que é um hidrofugante O que que é impermeabilizante São produtos diferentes Que quando a gente junta dois Em um só Você tem uma placa igual essa aqui Uma placa blindada Denis, e agora? Agora eu entraria Ou com a tinta aqui apropriada Ela emborrachada Ou simplesmente com a Smart Resina E eu poderia pegar essa placa aqui E aplicar no ar externo Sem problema nenhum Um abraço a todos Fique com Deus E essa placa blindada ficou Que emoção Coisa linda Valeu, galera